Você mudar a sua mentalidade, não somente no novo mercado, mas no mercado onde a tua marca e os teus produtos são muito conhecidos, tem muito prestígio, e você começar praticamente num mercado onde ninguém conhece a tua marca, tirando os brasileiros, é claro, mas onde ninguém conhece a tua marca e onde você tem que basicamente construir esse prestígio, construir o conhecimento da marca, dos produtos do zero. Então assim, você vir pra um lugar, você tem que mudar uma chavinha na sua cabeça onde você fala, tá bom, eu não posso chegar aqui com a arrogância ou com um pensamento de que minha marca é muito conhecida, você obrigatoriamente é um sucesso aqui. Não, 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 percorrer o caminho do zero, e talvez o caminho não seja o mesmo do Brasil que a gente pergunta, talvez não, tenho certeza que o caminho não é o mesmo. Então assim, percorrer o caminho do zero sabendo que, tendo a humildade de que você não tem esse prestígio todo que você tinha no Brasil.